Olá galerinha do canal Coisa do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal mostrando para vocês a chuva do nosso sertão Está diminuindo mais um pouco né, estava mais grossa que a chuva Agora está ficando mais fino um pouco Vou perguntar ao meu pai aqui, essa chuva no mês de outubro, o que é que significa? A páscoa do mês de outubro é muito boa, é a experiência dos antigos e continua até hoje Essa chuva no mês de outubro, pode ser que a coisa mude, eu não acredito que Deus não mudou nada, os homens que ficam mudando Verdade, aí é uma chuvinha boa aqui para apagar a poeira Também para deixar alguns pés de planta verde E o pai nessa chuva aí, não é perigoso não, mormar, se gripar Mas o pai tem medo de água gelada Tem água gelada, mas água da chuva eu acho que é bom Para mim é onde eu estou cavando feijão, ficar chuvinho Cavando feijão E aí a expectativa boa para o inverno, ano que vem, para plantar Já tem roçado novo aí para plantar? Eu comi o campo ali, já fui tirado a poeira todinha Aí quando chove, eu comando passar o trato, vem cortar ali para fazer um barco de milho Tenta ali embaixo, só mil E vou plantar um barco aqui de duas tarefas, só do fundo feijão Para o momento do bom mesmo, nessa idade, quantos anos mesmo? Três Rapaz, o homem é do bom mesmo, viu? Na época não tem muita saúde, mas o resto não tem E tem coragem E na época limpar o mato? Aí hoje não, quando morro ralou Regaça a calça e empurra a enchar Não perde não para os cabos aí? É no dia que não perde, porque os cabos são novos, mas os cabos da minha idade não perdem não Rapaz, o homem é do bom mesmo, viu? Ei, já pegou muito peixe na enchente? Peguei aqui mesmo que eu peguei não, mas quando eu morava ali no... Eu pegava sacaria de peixe nas enchentes e tinha muitos peixes Os açudes, peixes cardeanas, eu pegava Hoje em dia é difícil dar uma enchente para o cabos pegar atraída? É, dá enchente, mas hoje em dia não dá mais peixe Ei, mano, de onde é que vinha esses peixes assim? Era dos outros açudes que pegavam na enchente? Um pedaço branco subindo ali para o Daniel de Queiroz Interessante, né, mano? E dali cai dentro do... Dali o rio dos rios, mas ali Eu queria saber mesmo de onde é que vêm os peixes, mas que às vezes dá até piaba aqui nessa lagoa Quando sangra pela estrada ali Vem do rio de coró Mas como é que pode, né, mano? Tem um açude que essa água que desce da lagoa aí Interessante, né? Ela cai dentro do rio de coró E a piaba sobe de rio até aí Vem lá pra cá Sangue do açude, do rio de rio Sabe o que é que eu sinto falta mesmo? É quando chega na época do inverno, macho? Assim, eu ainda não faço isso mais não Mas na época que eu tinha uns 10 anos, começava a chover Ia correr no meio da estrada, mano Pinotando na lama, no meio da água O pai já fez isso, ah? É, não gosto não, porque é perigoso Relampa Relampa? Se eu fizer um rio, pega o cabo É perigoso, né? Perigoso Pois é, rapaz É Pai, que tipo de pé de planta é isso aqui? Eu filmando aqui, observei Faz tempo que ele não fica seco Sempre verde nessa cerca aqui Apregado na cerca, né? Esse é o jasmin de rama Que vinha na cimentinha tita Faz tempo que tá aqui Jasmin de madeira Esse vinha, tem um óleo na cimenta dele Que o pessoal leva pra as indústrias E tira o óleo dele pra comercializar Tu gosta muito de planta, né? É A planta, porque a planta, ela traz risco de novo, rapaz É bom demais, né? Você vê o pé de ninho desse? Tem gente que não gosta dele Mas pra mim é um dos plantas mais abençoados Porque tanto ele é bom na sombra Como ele é bom pra você matar inseto Como a madeira dele dá um morro mais lindo da vida É, que o pai ferrou a mesa ali, né? É, hein? Ferrou a mesa ali, né? É, hein? É, hein? Pois é, eu vim fazer o vídeo que esfriou aí o sol, né? Começou uma chuvinha Bom dia Aí é bom demais Porque naquela hora o sol tava quente, não tava não? Principalmente aqui no nosso Nordeste, no Ceará É quente demais Tá aí a máquina que purifica até o sal O que é? É pra olhar a morte Galera, o meu pai vai mostrar aqui umas coisas aqui no nosso sertão aqui Que purifica o sal, que eu nunca nem vi Olha Tá o Romé do bom mesmo, viu, mano? Esse cara aqui Romé desenrolado Esse cara aqui purifica o sal O que é isso aí? Que é coqueiro Coqueiro Você pode plantar ele na terra salgada Ele pode pendurar o sal Ou botar o sal na raiz dele E pode tacar água nele Que quando ele vingar os coques A água dele é doce Viu? Porque ele purifica o sal O sal fica na terra e a água sai purificada Bom demais o negócio desse, né, mano? É só Deus que faz essas maravilhas aí É, eu não vejo a hora desses coqueiros vim crescer Fica bonito aqui, né não? Quando crescer Fica bonito Mas acho que assim, ele custa crescer assim Passa quanto tempo? Pode ficar bem grandão o final do seu amigo Mas eu vou tacar água nele Porque tem muita água agora, né? Ia ficar muito bonito, acho bonito Por causa que é rodeado de coqueiro, né? É Arranha aquelas caninhas ali? Tô Quando chegar o inverno eu vou plantar elas tudinho aqui Cheio de cana aqui E aguar com água do poço Porque elas gostam de água e de sal Ah, e nós como cana, viu? Eu vou fazer um navialzinho Que é para a gente ter uma garrafa Aí é bom demais, viu? Se Deus quiser eu fazer isso Pois é, galera Esse foi mais um vídeo Estamos esperando a chuva do nosso sertão aí, né? Em breve Se Deus quiser vai ter um invernozinho bom Valeu E até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no nosso canal Deixar seu like Ativar o sininho das notificações E compartilhar o nosso conteúdo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON